Música Hora de desapegar aqui no programa e a gente só desapega com o desapego da Laura Laura vamos falar um pouquinho do que é o desapego Bom, o desapego é um trabalho que a gente faz, que a gente entra dentro de uma residência ou de um negócio, de um imóvel Que tenha várias coisas para vender Pode ser também um estabelecimento comercial Pode, pode ser Tá Daí a gente entra dentro e vende tudo que tem, tudo Laura, e vocês podem vender o Porto Alegre, todo o interior, no litoral também, todo o Rio Grande do Sul Todo o Rio Grande do Sul, isso E como é que funciona o processo? Como é que é desde o início? Bom, a pessoa entra em contato conosco, comigo, né, ou por whats ou por telefone Eu marco para ir até o local, faço uma avaliação O que é avaliação? A gente vê que valor é possível vender dentro daquele caso Essa avaliação tu mesmo faz? Eu faço, não tem custo nenhum, não é cobrada Depois disso a gente organiza para vender, divulga e faz a venda, bem simples E quando é que a pessoa te paga? Só quando em cima daquilo que foi vendido? Isso, daí como é que é feita, como é que a pessoa paga? A gente ganha uma comissão, uma comissão, um percentual sobre as vendas Só no final, né? Laura, é muito comum os filhos que perderam os pais te chamarem, não é? Muito comum Porque é muito complicado a gente mexer com coisas que tem um valor sentimental para a gente E eu que já perdi meus pais, a gente sabe assim, ó, que tu quer virar a página Porque enquanto isso tu tá vivendo aquela situação E isso tudo tu toma conta Tudo, a gente, exatamente, a gente entra, organiza, faz a venda, não tem aquele processo tão sofrido que é a gente pegar as coisas Sim, eles pegam o que querem e tudo aquilo que sobrou, talher, roupa de cama, qualquer coisa da casa pode ser vendida Lóveis, lustre, cortina, sofá, mesinha, poltrona, tudo a gente vende E a pessoa que te contratou não se envolve com nada O frete, tudo isso, vocês é que resolvem Isso, a gente que resolve com o cliente desde retirada de imóveis, enfim, tudo para no final a casa ficar o mais vazio possível E a gente poder começar um ciclo novo, né? É isso mesmo É isso aí, desapegou, é com a Laura, entra na página do Face, entra no Instagram da Laura, se informa, porque desapegou é com ela Semana que vem tem mais desapegou com o Laura